Nutrição é ciência, é faculdade, é profissão. Mais do que cuidar da alimentação e mudar hábitos, é o compromisso de transformar vidas. Nutrição é conectar pessoas e emoções. Acima de tudo, nutrição é paixão. Paixão pelo conhecimento, pelo próximo e pela vida. Nutrição é a escolha de mais de 145 mil brasileiros. Nutricionistas que saem de suas casas todos os dias para nutrir não só o corpo, mas principalmente a alma. Nas salas de aula, ajudando a formar tantos outros profissionais. A frente de pesquisas acadêmicas, colaborando com a ciência. Nas empresas, cuidando da alimentação de tantos trabalhadores. Nos restaurantes, garantindo uma comida saudável e com qualidade. Na indústria, desenvolvendo produtos. Nas escolas, zelando pela nutrição das nossas crianças. E nas casas de repouso, contribuindo para um atendimento mais gentil. Há também quem ajude a levar tantos atletas ao pódio. Outros tantos estão nos órgãos públicos, incentivando programas, protegendo nossa classe e permitindo que, mesmo em meio à quarentena, continuássemos exercendo a nossa atividade. Nesse momento, muitos estão nos hospitais, lutando na linha de frente com tantos outros profissionais da saúde. E muitos, como nós, estão nos consultórios, física ou virtualmente. Ajudando pessoas de todas as idades a alcançarem seus objetivos e desfrutarem do bem-estar. Vibramos com cada alta nutricional. Nos orgulhamos de cada meta alcançada. E comemoramos até as pequenas conquistas. Nos orgulhamos em fazer a diferença na vida de outras pessoas. Manifestamos, em cada atendimento, o nosso amor em nutrir. Eu não sei você, mas eu acredito que a nutrição vai salvar o mundo. Por isso, eu falo com brilho nos olhos. Eu sou nutricionista e essa é a minha missão.